E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlio The Games e galera, estamos aqui com mais uma gameplay de Aerotruque Simulator 2 aqui no canal, então já vai deixando o dedo do like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho galera, e galera faz tempo que eu não trago o Aerotruque aqui no canal, beleza? Em formato de gameplay, beleza? Então, partiu aqui. Galera, estamos aqui para poder carregar, eu já escolhi aqui a nossa carga que a gente vai pegar, tem essa, tem essa aqui, essa aqui é a mais curtinha que a gente tem aqui, beleza? Beleza, nós vamos carregar aqui plumas, beleza? De Paris para Dover, então partiu galera. E galera, só lembrando a vocês que eu estou jogando aqui o meu G29, beleza? Então, partiu pessoal. A carga que está logo ali, beleza? Deixa eu fechar a minha janela aqui. Beleza, fechei a janela. Ligar a carreta. Primeira marcha. E partiu, hein? Agora, marcha ré. Lembrando que eu estou plantando uma Scania, beleza? Agora me fugiu o nome da cabeça, qual que é o nome dela, mas essa aqui que você vai ver aqui agora, beleza? Essa é a minha Scania atual. Então, vamos que vamos galera. Vamos lá. 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 Devagarzinho, sempre. Olhar para o lado e para o outro, né? Vamos lá. 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 Agora são, na verdade, a data do jogo aqui está marcando como sábado às 20 horas, quase 21 horas. E aí, galera, faz tempo que eu não pego o aerotruco para jogar aqui, beleza, gameplay normal. Então, se eu der algumas nubices aí, se eu fazer algumas nubices aí, pode falar aí nos comentários, beleza? Beleza, opa, sexta, vai, sétima, está certa. Opa, barulho de trem? Que legal. Opa, barulho de trem? Opa, acidente, boblitz, caminhão quebrou? Muito barulho. Opa, barulho de trem? Vamos lá. Vamos lá. E a Masha que nervoso. Vamos lá. Vixe, meu pessoal já está com fome. Vou entregar a carga primeiro para depois dormir. Vamos lá. 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 Dormir aqui no jogo, beleza? Vamos lá. 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 Bati. 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 Vamos lá. Vamos aqui ver a bandeirinha já da carga que eu vou entregar. Lembrando galera, eu estou um pouco quieto porque eu estou gravando às 8 da manhã, beleza? Beleza? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Peraí que minha cadeira aqui me arroscou. E aí? 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 É aqui. Beleza. E galera, vamos ficando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, sim, como eu gostei também, beleza, pessoal? E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, beleza, galera? Eu estou indo nessa, fiquem com Deus e até mais. Falou, fui! Tchau. Tchau.